Um adolescente de 15 anos de idade foi apreendido pela polícia militar na noite dessa quarta-feira. Ele tinha acabado de tentar assaltar esse estabelecimento especializado em manutenção e venda de motores. O proprietário compareceu à delegacia e conta que o menor chegou a efetuar disparos de arma de fogo contra ele e que quase foi alvejado. Bom, assim que eu estava preparando para me fechar meu comércio, ouvi uns batimentos de palmas, eu subi para atender apreendimento pensando que poderia ser um cliente e nisso a pessoa retirou-se da cintura uma arma e me apontou anunciando um assalto. A minha intenção foi pular, eu estava subindo o degrau da escada, a intenção foi pular para trás, voltei para trás e nisso ele atirou duas vezes em minha direção. Chegou a levar alguma coisa? Não, não vi, acho que não levou nada. Nesse momento tinha clientes lá no seu estabelecimento? Não, estava sozinho, estava só eu e um funcionário, um funcionário estava ao fundo também lavando as mãos para ir embora. Como é para você passar por essa situação? Estar trabalhando e ser vítima de um ladrão que ainda te efetou alguns disparos lá? É indignante, porque a gente paga imposto, a gente pensa que vai ter segurança, mas infelizmente não é o que acontece na nossa cidade. Hoje o índice de assalto está muito grande, a gente como uma pessoa lá, a gente não tem como manter uma segurança, não tem como ter nada, é um comércio pequeno, a gente fica revoltado. E esses disparos passaram bem próximo de você? Aproximadamente meio metro da minha direção. Uma arma de fogo calibre .38 foi apreendida com um menor, com três munições, e duas já estavam deflagradas. Ele foi apreendido no momento que ia assaltar uma drogaria. Durante o patrulhamento, nós já vimos o Copom informando, passando para uma outra viatura, que um indivíduo havia efetuado dois disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial na avenida Dorival de Carvalho, e que após o disparo, o mesmo tinha evadido rumo à avenida Goiás com um capacete na mão. Diante das informações, a gente deslocou de imediatamente para o local, em patrulhamento, e deparou com o mesmo de frente à farmácia Santa Lúcia, onde o mesmo já com arma em punho para efetuar um outro roubo. A gente fez a abordagem do mesmo e encontrou com ele essa arma. No momento, tinha um outro compasso com ele, que estava numa moto, que conseguiu evadir. Contra quem esse menor efetua esses disparos e qual foi a motivação? Segundo ele, ele ia praticar um roubo lá nesse comércio, lá na avenida Dorival de Carvalho, e no momento ele percebeu, parece que a vítima lá do comércio se encontrava armada. E ele realizou dois disparos na direção do mesmo, com o objetivo de atingir a vítima. E esse menor foi encaminhado para a delegacia de polícia civil? Positivo. Agora a gente fez a detenção dele e conduzimos aqui, apresentamos uma autoridade policial. E a arma de fogo que estava com ele também foi apreendida, inclusive munições? Positivo. Foi encontrado três munições, sendo duas que já haviam sido defragadas, e um cartucho percutido, mas não disparado. E aí Obrigado.